Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Rony Barbosa e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Cultivando Pedologia. E a aula de hoje é sobre colóides do solo. Não sai daí que a gente volta depois da vinheta. Bom gente, essa é a nossa aula sobre colóides do solo. Lembrando que este canal é um oferecimento dos cursos de graduação em engenharia agronômica e pós-graduação em ciências agrárias da Universidade Federal do Piauí. Ambos localizados aqui no campus professora Sinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus. Bom, e o que são esses colóides do solo? Os colóides do solo são representados pela fração do solo que possui um tamanho muito, muito, muito pequeno. E no solo, essa fração é representada tanto pela argila quanto pelo húmus. E esses dois componentes possuem propriedades que são de grande importância para o funcionamento dos solos. E esse funcionamento, e essas características, essas propriedades, elas são altamente relacionadas com o que nós chamamos de área superficial específica. Esses conceitos, eles são super importantes para a gente entender por que o funcionamento de determinada classe de solo é diferente de outra classe de solos. E por que dentro da mesma classe de solos nós temos indivíduos que funcionam também de forma diferente no que diz respeito aos processos químicos que ocorrem dentro desse sistema solo ou até mesmo dos processos físicos. E esse funcionamento, ele é em resposta principalmente às características tanto da matéria orgânica quanto das argilas que estão presentes dentro daquele indivíduo. E essas características, elas são adquiridas em resposta à pedogênese que ocorreu naquele ambiente. E o que seria essa área superficial específica? A área superficial específica é um termo que é utilizado para que a gente possa entender como diferentes componentes, diferentes coloides, podem ser mais ou menos reativos. Essa reatividade é altamente relacionada com o quanto que você tem desse coloide em contato com o meio. No caso do solo, em contato principalmente com a água. Porque a água que vai trazer os componentes que vão reagir com as partículas do solo. Uma forma bem simples de a gente pensar em entender como ocorre essa questão de troca, essa reação, esse processo de reatividade, o que seria essa área superficial específica. Basta você pensar em como a vitamina C vai dissolver na água. Se você colocar uma vitamina C inteira e comparar com uma vitamina C toda quebrada, qual vai dissolver mais rápido? Seguramente será essa. Por quê? Porque essa aqui possui uma maior área superficial específica. Tem uma maior área de contato com o meio. Por isso ela vai dissolver mais rápido. Se a gente pensar no solo, isso aqui poderiam ser diferentes argilas, por exemplo. Ou poderiam ser um grão de areia com um grão de argila. Qual vai ser mais reativo? O que é menor. Porque vai ter um maior contato com o meio. Ok? A primeira pergunta que se faz quando se pensa em estudar um solo, muitas vezes é, quanto se tem de argila nesse solo? Tá? Ok. Essa é uma pergunta muito legal. Mas você não pode se esquecer de se perguntar que tipo de argila você tem nesse local. Porque as argilas possuem diferentes comportamentos em resposta a suas diferentes características. Ok? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente. E lembrando, gente, que por que esses coloides são importantes? Eles são importantes, tanto os coloides orgânicos quanto os inorgânicos, eles são importantes justamente devido a esse processo, ao entendimento do processo químico, de trocas de meio com coloide em termos de elementos químicos. O coloide vai estar lá, a água vai vir, que é a solução do solo, e vai trazer os componentes, os elementos químicos, para reagir. Para reagir. Dentro dos coloides, dessa fração coloidal, como é chamada, você vai ter diferentes componentes. Diferentes componentes que podem dar a esse coloide diferentes características, principalmente relacionadas a tamanho e a cargas. Ok? A cargas. Seja ela positiva ou seja ela negativa. E a solução do solo, a solução do solo vai trazer os elementos químicos que reagem com esses coloides. Lembrando que quem é a fonte desses caras aqui? A fonte desses elementos são os minerais. E também os compostos orgânicos, os compostos orgânicos, que vão promover, depois da decomposição, o fornecimento desse material para o solo, que vai entrar ali na solução e que vai reagir dentro desse sistema. Seguramente, vocês vão entender muito disso quando fizerem uma disciplina equivalente à química do solo ou à fertilidade do solo. Ok? E lembrando que o entendimento dos coloides se dá não só pela compreensão de como esse solo se comporta em termos de capacidade de troca de cátions, mas também no entendimento de como se dá a capacidade de troca de ânions. Ok? Como se dá o comportamento em termos de cargas positivas e de cargas negativas. É muito importante a gente entender isso. Além disso, pessoal, é importante mencionar que esses coloides também têm uma grande importância no que diz respeito ao processo de agregação de partículas. Sabe-se que, dependendo da característica desse coloide, ele vai promover uma maior ou uma menor agregação de partículas. E esses agregados são aqueles famosos pads que vocês vão ler ou que vocês estão lendo nos livros. Ok? E lembrando que essas informações são de grande importância para estudar ou para entender qualquer classe de solo. Qualquer tipo de solo. E dentro dos tipos de solo, aqui a gente destaca os solos arenosos. Na verdade, a gente cita aqui os solos arenosos porque, às vezes, a natureza chega a ser injusta. Principalmente com os solos arenosos. Por quê? Porque o nome já diz que o solo tem muita areia. Se tem muita areia, vai ter, consequentemente, pouca argila. Se tem pouca argila, naturalmente, você já tem uma baixa quantidade de coloides. E, além disso, a grande macroporosidade desses solos promove uma maior perda de matéria orgânica por oxidação. Ou seja, no solo arenoso, provavelmente, nesse ambiente natural, você vai ter pouca argila e pouca matéria orgânica. Pouca argila e pouca matéria orgânica. E, ainda mais, se você tem ali um fornecimento, seja para um mineral primário intemperizável, ou seja, pela própria decomposição da matéria orgânica, você tem uma grande chance de perder, né? Vamos pensar aí, cálcio, por exemplo. Grande chance de perder o cálcio por lixiviação, tá? Porque você tem uma grande porosidade e tem pouca argila ali para segurar aquele elemento que está sendo liberado com a decomposição. Ok? Então, assim, é uma linha de pesquisa, uma linha de estudo que precisa ainda de muito entendimento, principalmente na elaboração de estratégias para o melhor uso desses solos, tendo em vista que eles estão sendo cada vez mais utilizados em resposta da expansão da atividade agrícola no mundo. Ok? Bom, falando especificamente agora sobre os diferentes coloides da fração argila. Nós começamos falando sobre os minerais de argila que nós chamamos de minerais de argila 2 para 1, né? O que é 2 para 1? Porque esses minerais de argila 2 para 1 são formados pela combinação de tetraedros com 1 octaedro, tá? Com 1 octaedro. Esses tetraedros, né, são principalmente chamados de tetraedro de silícios. Por que principalmente, né? Porque você pode ter outros componentes substituindo esse silício, tá? Do mesmo jeito, o octaedro de alumínio. Porém, pode ter outros elementos substituindo o alumínio dentro da formação desses cristais, tá? Mas, genericamente, você pode falar tetraedros de silício e octaedros de alumínio. Ok? Não há problema algum. E por que tem esse desenho aqui, né? Essa é uma representação, tá? Dessas argilas 2 para 1, que são, né, basicamente, dois losangos com um retângulo, ok? E por que existe isso? Porque isso é uma representação, né? É uma representação simples disso. Que é o que forma a unidade básica, a unidade, a uma, o que forma uma camada, né, de argila 2 para 1, que é formado por duas lâminas de tetraedro de silício com uma lâmina de octaedro de alumínio, tá? Aqui, nesse esquema que a gente tem aqui, a gente pode ver que nós temos, né, no meio o silício e que esse silício está ligado a oxigênios, tá? Parte desse oxigênio é ligado a outro tetraedro, a outra unidade, né, de tetraedro. E parte dos oxigênios são ligados a octaedros. Então, aqui embaixo. E esses octaedros, por sua vez, possuem oxigênios ligados a outro tetraedro e também ligados a outro, perdão, a outro octaedro e a outro tetraedro. Formando uma complexa estrutura que a gente chamamos, que nós chamamos de 2 para 1. Aí a gente tem aqui, ó, uma lâmina de tetraedro combinado com uma lâmina de octaedro combinado com outra lâmina de tetraedro, o que forma uma camada 2 para 1. Uma camada 2 para 1. Dois tetraedros com um octaedro, ok? Nos livros vocês vão encontrar diversas formas de observação, né, dessa organização. Uma deles é o sistema de esfera. A gente tem, inclusive, algumas fotos aqui para frente. Alguns esquemas, na verdade. Aí nós temos também o sistema poliédrico, modelo poliédrico, né, que tenta representar também por formas geométricas, ok? Junto com as esferas. E aqui no sistema de ball and stick, né, que é basicamente, né, bolas e gravetos. Muitas vezes os professores, inclusive, pedem para os alunos montarem, né, utilizando bolas de isopor, pinta bolas de isopor para representar os diferentes elementos químicos. Usa palitos, né, palitos de dente para poder fazer ali a ligação entre esses elementos, para formar essas estruturas desses cristais, tá, que são atividades bem interessantes. Bom, e falando sobre alguns desses, dessas argilas 2 para 1. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós estamos falando dos filossilicatos, né, por isso que é chamado de filossilicatos, que são folhas, tá, são esses filossilicatos da, que a gente encontra na fração argila, ok? Aqui nós começamos, nós podemos começar falando da mica, tá, a mica que pode ser encontrada, né, em minerais primários, na forma de minerais primários, mas na argila ela é encontrada como ilita, tá. Se você encontrar um livro falando sobre ilita, essa ilita é uma mica, né, e existem várias outras micas também, ok? É bom, essa ilita, tá, essa ilita, ela é, assim como os outros 2 para 1, formada por tetraedo de silício, octaedo de alumínio e tetraedo de silício. Qual é a diferença dela, principal, em relação a outros, tá, outras argilas 2 para 1? A primeira diferença é o espaço, né, entre camadas. Por que esse espaço, ele é uma característica importante? Porque quanto maior o espaço, maior a probabilidade da argila fazer isso, dela expandir e contrair, expandir e contrair. No caso da ilita, ela não possui essa característica porque o espaço entre camadas é considerado um espaço pequeno, tá, então ela não tem essa característica de expansividade. Por outro lado, ela tem potássio fixado entre essas camadas de 2 para 1, tá. Esse potássio, ele não é um potássio trocável, ok? Então isso não vai representar no teu solo um, um, uma, um, um, como é que eu posso dizer? Algo, né, algo que vai promover ali, né, em curto espaço de tempo, potássio para as plantas, tá, ele vai estar fixado. Só vai ficar disponível se tiver a quebra dessa argila 2 para 1, aí sim, esse potássio pode ser que seja trocável, mas dentro da estrutura mesmo da ilita, ele não será, ok? E uma coisa que é muito importante a gente mencionar aqui é que a mica, tá, a mica e outras argilas 2 para 1, elas possuem uma alta taxa, comparado com outros minerais de argila, de substituição isomórfica. Uma alta taxa de troca, né, por exemplo, do silício que está aqui dentro, ele pode ser trocado por quem? Alumínio, né, veja, sai um elemento que é 4 mais e entra um 3 mais, isso é possível, mas só é possível durante a formação desse tetraedro, tá, não é algo que você pode manejar, ele simplesmente ocorreu ali, tá, do mesmo jeito o silício, o alumínio, lá no tetraedro de alumínio, ele pode ser trocado, tá, por exemplo, pelo ferro, vai ficar a mesma, tem o mesmo princípio, né, vai ter aí uma troca, né, com elementos de valência diferentes, isso que vai promover aí uma carga negativa, se sai um alumínio 3 mais e entra um ferro 2 mais, você vai ter uma carga negativa sobrando, se sai um silício 4 mais e entra um alumínio 3 mais, você vai ter uma carga negativa sobrando. O que que são essas cargas negativas? Essas cargas negativas são chamadas de cargas permanentes, né, cargas permanentes, elas são originadas por substituição isomófica e não sofrem alteração de acordo com a mudança do pH, tá, não sofrem essa alteração, ok? Então, assim, as argilas 2 para 1, elas são conhecidas por ter uma alta quantidade de cargas permanentes oriunda da substituição isomófica, tá? Bom, continuando aqui, continuando, tá? Aí nós podemos falar da vermiculita, né, lembrando que a muscovita, tá, dentro lá como mineral primário, pode ser, né, também a formadora desses, tanto da vermiculita quanto da esmectita, tá? Ou simplesmente pode se transformar aí numa ilita, ok? Bom, pensando na vermiculita, o que que a gente pode dizer dela? A vermiculita, ela é, né, uma argila 2 para 1 e que possui, diferentemente da mica, um caráter de expansividade, tá? Possui esse caráter de expansividade. Veja que a distância interplanar dela já é maior do que a encontrada na ilita. Qual é o reflexo disso? Qual que é o reflexo disso? O reflexo disso é, quando você tem uma hidratação do meio, essa argila vai expandir e entre a camada vai entrar, né, água com algumas bases, né? Exemplo de cálcio, magnésio, etc. E a vermiculita e a esmectita possuem essa característica de expansividade, tá? Contudo, a esmectita, ela é ainda mais expansiva e vai, por consequência, abrigar ainda mais materiais entre essas camadas. E aqui do lado nós temos, né, a vermiculita e a esmectita, porém, quando você encontra óxidos entre as camadas, tá? É o que a gente chama de hidróxido entre camadas, ok? De vermiculita e esmectita. É basicamente, esses, são representados por essas vermiculitas e essas esmectitas que tem, quando ocorre essa expansividade, entram pedaços de óxidos, né? Imagina que são tetraedros de silícios que foram quebrados até ficar a unidade de óxido e ele entra aí dentro desse, entre essas camadas aí e que normalmente você consegue visualizar naquelas primeiras comprimentos de onda de um difratograma de raio-x, tá? Aqueles primeiros picos ali você consegue identificar esse hidróxido entre camadas. Resumindo, né, esses argilas 2 para 1, eles possuem uma alta quantidade de cargas permanentes, né? O que vai trazer para o solo uma maior CTC, tá? Contudo, a característica de expansividade encontrada na maior parte delas vai trazer um problema no aspecto físico que é um problema no processo de agregação de partículas, né? Imagina aquela imagem que a gente vê do fundo de um lago quando a água vai embora e que fica rachado aquela é uma representação clássica da ocorrência de argilas 2 para 1. Imagina se você é uma pessoa que engorda e emagrece engorda e emagrece, estica e volta, estica e volta a sua pele vai estar cheia de rachaduras com o solo não será diferente, ok? Então, solos que possuem uma alta quantidade de argilas 2 para 1 apesar de serem considerados solos de alta fertilidade natural pelo menos de alta CTC eles têm essa característica de expansividade o que vai trazer um grande problema dentro do aspecto físico. E uma outra característica é que essas argilas 2 para 1 possuem uma alta afinidade com cátions monovalentes a exemplo do sódio, a exemplo do potássio, tá? Então, lembrando que esses cátions monovalentes eles possuem um maior raio único hidratado então se você tem argila 2 para 1 que já é expansiva e ela se liga a esses cátions monovalentes hidratados você vai trazer um problema ainda mais sério pro solo, ok? E aqui são imagens de cilindros que foram coletados na região de Jiboés e pra quem não conhece fica no sul do Piauí e que é representada por uma das 4 regiões de maior desertificação no país Esses cilindros foram alinhados junto com sua borda e aqui você consegue ver que houve uma expansividade Como é que ocorreu essa expansividade aqui? Foi a água que entrou entre essas camadas Se você pegar o cilindro, alinhar ele com o solo aqui dentro colocar na água e ele expandir significa dizer que a água entrou entre essas camadas de 2 para 1 e ocorreu um processo expansivo E você consegue ver isso em todos os cilindros das fotos aqui Ok? Bom gente, as argilas 1 para 1 diferentemente das argilas 2 para 1 já possuem um tetraedro de silício a menos Ok? E diferentemente das argilas 2 para 1 as suas cargas elas já tem uma maior quantidade de cargas variáveis Uma maior quantidade de cargas variáveis que são aquelas cargas oriundas da mudança do pH Ok? Ou seja, nós temos as cargas permanentes que são as oriundas por substância isomórfica E temos as cargas variáveis que são aquelas cargas que são manejáveis Quando você tem a mudança do pH você vai ter aí a liberação de algum sítio de adsorção e aí você vai ter o aparecimento de cargas São dessas cargas que as cargas variáveis tratam Ok? E como principais representantes nós temos a caulinita e a aloisita A aloisita nada mais é do que a gente pode dizer que é uma caulinita hidratada A caulinita tem uma distância entre camadas muito pequena Então por isso ela não possui esse caráter de expansividade E a aloisita já tem um distanciamento um pouco maior O que possibilita justamente essa hidratação Ok? Existem alguns tratamentos químicos quando se vai estudar as argilas para comparar o difratograma e saber se aquele pico naquela determinada posição do comprimento de onda está representando uma aloisita ou uma caulinita e são tratamentos que são importantes para poder saber do que se trata em termos de cargas em termos de mineral de argila um para um Ok? E essas argilas um para um elas praticamente não têm uma capacidade de troca de ânions Então é irrelevante dentro desse contexto Ok? E aqui nós temos a imagem de uma caulinita de caulinitas na verdade que estão envolvendo um grão de quartos E a caulinita tem justamente essa característica de ser placa-placa a configuração dela O que vai trazer o comportamento diferente quando comparado com o óxido de alumínio o hidróxido de alumínio que é a gibisita, por exemplo que já é mais uma coisa irregular O que vai trazer consequências tanto na parte de movimento de água quanto na parte de agregação de partículas Ok? Lembrando que nós temos também vários óxidos que podem ocorrer Nós temos a gibisita que é formada lá principalmente da hidrólise da caulinita Mas lembrando que em ambientes que são ricos em sílica você pode ter aí um processo reverso de formação da caulinita a partir da gibisita E nós temos vários outros óxidos também dando destaque aqui principalmente para a hematita e para a goetita que são óxidos de ferro e que tem uma lógica de formação um pouco diferente da gibisita Que aí ela já vai se formar daquele ferro que foi liberado lá no início da hidrólise e vai formar os diferentes óxidos Lembrando que aqui para a região sul do estado do Piauí a gente praticamente não vê a gibisita Ok? Bom, os óxidos eles possuem uma área superficial específica ainda maior do que os filossilicatos Esses óxidos além de ter uma maior área superficial específica eles também se comportam diferente no que diz respeito a cargas Esses óxidos pessoal eles praticamente não possuem cargas variáveis Eles praticamente não tiveram não tem substituição isomófica Então as cargas dele Perdão Eles praticamente não tem cargas permanentes As cargas deles são variáveis Naturalmente no pH natural do solo até 7 com certeza as cargas deles vão ser na maior quantidade positivas E por isso eles têm um papel importante na troca de ânions E vocês nunca vão pensar no manejo desses óxidos de ferro ou dos óxidos de alumínio pensando nos óxidos como um todo como provedores de cargas para responder a adubação Vocês não vão pensar nisso Porque o ponto de carga zero deles que é aquele valor de pH onde você tem um equilíbrio de cargas positivas e cargas negativas Esse ponto de carga zero é muito alto O valor de pH muito alto que você jamais em sua sã consciência vai fazer isso Aumentar demais o pH do seu solo porque esse processo reverso é um processo muito difícil Então quando se pensa em manejo você vai pensar lá na calinita que tem um PCZ aproximadamente entre 4 e 5 Então quando você aumenta o pH do solo você vai ter a progressão você vai ter o surgimento de cargas negativas Você vai ter o equilíbrio e se você passar um pouco do PCZ você vai ter começa a ter mais cargas negativas do que carga positiva quando você pensa na calinita Agora quando você pensa no óxido de ferro ou no óxido de alumínio você não vai colocar o pH para 8 ou para 9 Você não vai fazer isso Ok? E outro aspecto interessante a se mencionar é que esses óxidos por serem menores eles são mais efetivos na agregação de partículas na agregação na formação dos pads no solo tá? Quando comparado com os filossilicatos E uma outra informação importante pensando principalmente nos óxidos de ferro é que eles são muito importantes na absorção de fosfatos eles têm aí esse papel de segurar esse fosfato mas que pode dependendo da quantidade de óxido trazer um certo problema quando se pensa em manejo de áreas agrícolas quando você tem um solo com muita argila e que grande parte dessas argilas são óxidos então você vai ter que pensar na adubação tanto das argilas quanto o da cultura por sua vez em solos arenosos que geralmente você tem pouca quantidade de óxido você já tem que reduzir bastante a tua quantidade de fosfato porque você já não tem essa necessidade você tem que pensar basicamente na cultura uma vez você colocando muito fósforo você pode estar aí promovendo material para ser perdido por erosão e possíveis contaminações ambientais e tudo mais ou seja, em solos arenosos você já tem uma menor necessidade de adubação potássica e nós temos também o húmus a nossa matéria orgânica que ela é composta por componentes que vão prover tanto cargas positivas quanto cargas negativas lembrando que na literatura você vai encontrar que a matéria orgânica promove a quantidade de cargas negativas de forma muito mais representativa do que qualquer outro mineral de argila tanto é que em alguns solos onde você tem uma quantidade de areia muito grande e a matéria orgânica mesmo tendo em pequena quantidade ela ainda é mais efetiva no fornecimento de capacidade de troca de cátions do que propriamente a argila e a grande complicação dela é que você não tem uma padronização você não tem uma padronização você vai ter aí um complexo de produtos complexos porque são muitas as fontes e dependendo do organismo dependendo do ambiente a condição desse húmus vai ser diferente mas em geral ele sempre vai ter uma quantidade representativa de cargas negativas e lembrando que pessoal apesar da gente estudar isso de forma separada o funcionamento do solo ele vai ser uma combinação de tudo isso o solo você vai ter a solução o solo e aí você vai ter a argila junto com com a matéria orgânica junto com os grãos de areia junto com o silt tudo no complexo e que vai formar todo o sistema do solo então quanto mais você entender desses componentes separadamente mais fácil será a sua compreensão do sistema como um todo e aqui nós temos uma tabela indicando a área superficial específica de algum desses componentes que a gente falou lembrando que essa área ela é ela tem uma relação com o seu tamanho tá certo e aqui nós temos também uma uma representação da CTC fornecida por cada um desses componentes e em relação às suas quantidades de cargas permanentes né e da sua carga variável né aqui a constante está representando as cargas permanentes tá certo aqui a gente pode ter por exemplo a caulinita né e vai ter aí uma CTC de aproximadamente 80 milimol de carga por quilo e que a grande porcentagem dela é representada por cargas variáveis né ou seja a grosso modo a gente pode dizer que as caulinitas tem pouca substituição isomófica diferentemente por exemplo de uma esmectita né que vai ter uma CTC muito maior e que a grande maioria de suas cargas são derivadas de substância isomófica tendo em vista que elas são cargas permanentes tá e que óxidos né aqui nós temos dois exemplos que vai ter uma CTC muito menor e que praticamente não tem substituição isomófica né que são todas cargas variáveis mas lembrando que o PCZ desses componentes é um valor muito alto tá e aqui também é uma outra tabela onde pode-se fazer aí uma comparação comparando diversos componentes tá inclusive a matéria orgânica no que diz respeito a quantidade de cargas se elas são permanentes ou variáveis né e a fonte dessas cargas ok então essa foi a nossa aula sobre colóides do solo eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de curtir o vídeo e assinar o canal até a próxima tchau 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 A CIDADE NO BRASIL